Claro, alguém me pediu, ela queria cantar comigo e alguém me pediu, ah, podes-me mandar o playback, aliás, aqui se fala pistas, por meio, é para ela ensaiar, claro, vim aqui, também sem ensaiar. Uma salva-clavos para ela, que me ensaiou bem e estamos aqui para dar-vos esta mesma canção. Maestro. Música 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 e vai para frente